...porque vem aí o Troca de Paz, estou olhando aqui porque foram em Santa Catarina em 5 jogos, foram 25 gols, Roger, faça as contas aí para determinar essa média de gols altíssima aqui em Santa Catarina, 7 a 0 aqui para a Chape, um grande abraço, um bom Troca de Paz com muitos clássicos hoje pelo Brasil dos Estaduais. 3 gols por partida, 3 gols por partida, 25 em 5, 25 por 5 dá 3, é isso, é isso, 25 por 5 dá 3, é isso, é isso, é isso, acertou miserável.